Informações do Dragão na tela. Sábado tem clássico no Serra Dourada e o Atlético quer devolver a derrota do primeiro turno. E vencer o Goiás vale também para tentar voltar a liderança do grupo. A gente sabe que nossa chave também está bastante difícil. A presidência com o número de pontos, então a gente precisa ganhar para estar ali em cima também. Então é de um clássico ainda, onde a gente perdeu o primeiro. Então a gente tem que estar... é uma partida muito importante para a gente. O time atleticano não terá para esta partida o zagueiro Bonfim, terceiro cartão amarelo. Em compensação, Marcelo Cabo está ganhando os retornos de Williams e Ricardo Silva. O Atlético quer vencer o clássico para se aproximar da semifinal bem mais forte. E o time rubro-negro tem a semana cheia. Enquanto o adversário joga nesta quarta-feira pela Copa do Brasil. E será que o Atlético vai tirar alguma vantagem? Acho que não. Acho que quando eu entro dentro de campo ali, as coisas igualam. Então, qualquer equipe supera o cansaço. E acho que a gente não vai ser diferente. A gente tem a semana cheia para descansar. Graças a Deus. Para que sábado a gente possa estar bem e se deixar conseguir a vitória. E quais jogadores de meio campo merecem atenção? Todos. A equipe do Goiás é uma equipe bastante qualificada. A equipe tem grandes jogadores. Então, a gente tem que tomar cuidado com todo mundo. A gente sabe que no primeiro jogo todos foram bem. Então, é ter cuidado com todos. Porque qualquer um ali pode decidir o jogo. O Jean, um abraço para o seu Romeu, lá da Prefeitura. Seu Romeu, ele que é mestre cerimônias da Câmara Municipal há 35 anos. O fenômeno homem. Aniversário dele amanhã. Faz aniversário homem. Parabéns, seu Romeu. Um abraço para toda a sua família que acompanha o programa todo dia. Um abraço para o Luizinho da Câmara. Gente boníssima. É secretário do Plenário da Câmara. É atleticano. É da Campininha. Luizinho, faz tempo que eu não te vejo. Um abraço. Um abraço para o Léo, que é Vila. O Léo Corinthians e a Giovana Vila. Um abraço para vocês. O Rogério Mancini está voltando da Tailândia? Está voltando. Um abraço, então, para a Lília, que é a esposa do Rogério. Técnico, gente boa. É, e o Rogério também. Um abraço. Está voltando. Ele foi para a Tailândia. Montou lá um sistema de preparação física de um clube lá. Diz que o clube é muito rico. Mas terminou o serviço, fez um acordo. Deve estar voltando com o bolso cheio. E volta. Está à disposição para quem quiser contratar. Boa pedida para o seu Goiânia, o Rogério Mancini. Mas eu estava pensando nisso. Raimundo Queiroz é... O Ricardo Silva está treinando, mas não volta contra o Goiás. E o Bonfim não joga. Quem que entra ali na zaga? Quem que é o outro zagueirão que o Atlético contratou? Além do Roger Carvalho, eu sinceramente não lembro. Não, eu só lembro desses aí também. Tem os meninos da base lá também, né? Deve ter. O Marcelo Cabo é bem pago para isso. E o... O Williams mesmo estando à disposição, não vai tirar o Negueba. O Atlético fez o melhor jogo lá em Tumbiara, ué? Não, o Negueba não vai sair não. Ele vai ser titular aí. Talvez o Marcelo Cabo arranje um outro lugar para botar o Williams. Não, mas não tem que botar o Williams. Eu sou da opinião que não tem que botar ele. Sim, eu estou falando assim. Se ele quiser botar ele, vai ter que arranjar um outro lugar. O cara perder a cabeça é o Luiz Fernando. Porque o Marcelo Cabo falou para a gente aqui domingo. Foi o melhor jogo do Atlético. Falou. Se ele mudar por mudar, não justifica. Não. Porque o Williams não vem bem. Se bem que pode ser que ele tenha a teoria de que o time bom também melhora. Não, mas espera aí. Na zaga sim, está saindo um suspenso. Agora, dá do meio para frente ali, não tem essa. Não, o Negueba, se ele tiver vontade de jogar, ele vai ser titular no Atlético, inclusive no campeonato da Série A. Ele tem bola para isso. Ele jogou bola no Flamengo. Jogou bem no Curitiba também. Depois os caras perdem a cabeça. Parece que ele está se recuperando exatamente disso aí. Porque ele começou bem no Flamengo, depois caiu. Eu até entendo. A badalação é muito grande. Rio de Janeiro, Flamengo, muita conversa no ouvido do cara. O cara conversando novo, né, Jean? O Luxemburgo é um fanfarrão ainda. A gente colocava o cara no lugar dele. Ele fez foi jogar confete, né? Pois é. Então, agora ele tem bola. Se ele quiser se recuperar mesmo, ele joga no Atlético. Eu acho que o Atlético encontrou um bom reforço. O Atlético vai chegar inteiraço para o Clássico, hein, Jean? Vai, vai sim. Isso é bom, né? Bom para o Clássico. Os dois chinos vão chegar muito bem. Eu acho que vai ser um Clássico mais equilibrado de todos os três que nós tivemos. Foram três até agora, né? Um, quatro. Foi dois Goiás e Atlético, Vila e Atlético, foram quatro já? Quatro. Não, esse é o quarto. É. É, esse é o quarto. Esse é o quarto. Exatamente. Foi dois Vila e Atlético, um Goiás e Atlético. Eu acho que vai ser um Clássico equilibrado. Os dois estão subindo de rendimento. O Goiás também jogou bem contra o Goianésia.